O meu nome é Nuno, eu sou pai de dois filhos, um deles tem hiperatividade e déficit de atenção e por isso vou falar só um bocadinho daquilo que pode ser útil para o vosso dia-a-dia. Portanto, nós descobrimos que o Mateus realmente desde cedo tinha aquele problema de não conseguir gerir as emoções, ele tinha com a cabeça na parede, no chão, quando ficava frustrado ou diferente, com o nosso filho mais novo, que isso não acontecia e quando nós começámos a reparar isso, começámos a perceber que realmente havia ali algum problema e realmente a professora notou que realmente havia uma situação que tinha que ser alterada, que era realmente o comportamento dele, que ele próprio já começava a ser agressivo, quer com os educadores, quer com os colegas e então realmente vamos chamar alguém, um psicólogo que no fundo foi falar com a escola e que foi falar com os pais e os três tivemos a fazer uma estratégia para tentar perceber como é que ele se comportava no recreio, como é que ele se comportava na sala de aula e verificou-se que realmente era essa a situação, que ele tinha algo que não se sabia bem o quê, mas que realmente foi identificado depois mais tarde com o déficit de atenção e hiperatividade e também um pouco o cinema da oposição. Por isso, o que é importante perceber é que eles são inteligentíssimos, têm boas capacidades, mas não as conseguem gerir, por isso é importante essa ajuda no dia-a-dia para conseguir gerir essas emoções e para conseguir criar o foco. Para isso é preciso brincadeira, para isso é preciso tornar as coisas divertidas, porque senão eles rapidamente perdem o foco e o interesse. Como eu costumo dizer, o Matelos hoje em dia é um adolescente que é saudável, joga a bola, faz tudo, mas não é um adolescente meramente distraído. Não é um miúdo distraído, como se costuma dizer, ele tem mais do que isso. Por isso é preciso ajuda, não é preciso só aquelas técnicas que usamos para os miúdos com o miscaro de tinteiro ou com os miúdos com a tal distração normal. É mais do que o normal. Por isso ele precisa de ajuda todos os dias e por isso contamos convosco para ajudar. A nível de estratégias práticas que podemos usar no dia-a-dia e sobretudo no contexto de sala de aula, são várias as que podemos utilizar. Uma delas, primeiro, é realmente deixar o espaço para que ele possa se movimentar. alunos e realmente crianças e adolescentes com PHDA precisam de mais movimento, precisam se mexer, precisam de gastar as energias e por isso precisam de algum tipo de movimento mais do que o normal. Como por exemplo levantar-se se calhar mais vezes a cadeira, não estar tão sempre sentado e por isso obrigá-lo a estar sentado juntamente com os outros pode ser um motivo de frustração. E por isso muitas vezes pode ser, por exemplo, fazer uma pequena tarefa. Como por exemplo, olha, é preciso ir buscar um material para a sala, chamar o aluno com PHDA para ele fazer esse trabalho. Outra estratégia será, por exemplo, na questão dos exercícios, dos testes, serem mais adaptados. Ou seja, não terem tanto a questão do escrito, da parte de desenvolvimento e ter uma coisa mais, algo mais conciso, algo mais concreto, para que se possa de alguma forma focar na pergunta e não se dispersar na resposta. Acho que todo esse tipo, como por exemplo cores, como por exemplo gráficos, como por exemplo desenhos, acho que isso ajuda no dia a dia e ajuda no foco. O importante do aluno com o PHDA é tentar cativar o interesse, que é sempre difícil e à medida que vão avançando nos anos e sobretudo na adolescência, cada vez vão tendo os problemas e depois realmente isso mistura-se. E por isso a estratégia será sempre a forma de tentar cativar o aluno para fazer aquilo aquilo que se pretende que seja fake.